O Pudim, você se jogaria na frente pra salvar um amigo? Depende do amigo. Você se jogaria na frente pra morrer por um amigo que, sei lá, mano, ele é um amigo que você conhece desde sempre? Não. Tá, então você não é grifinória. Você se jogaria na frente pra proteger um gatinho, assim, de ser atropelado? Sim, sim. Então você é Lufa-Lufa, bem-vinda. Obrigado. Bem-vinda, a melhor das casas. Amém, amém. Viva os gatos! Viva os gatos!